Bom dia, a palavra do Senhor em Juízes 15, versos 14 e 15 é possessão espiritual. O relato diz que três mil homens da tribo de Judá amarraram Sansão com duas cordas novas para o entregarem aos inimigos filisteus que dominavam sob a tribo de Judá. Porém, quando os filisteus chegaram, o Espírito Santo se apossou dele de tal maneira que lhe rompeu aquelas cordas como se fosse quase nada. Queridos, quando o inimigo vem sobre nós com as suas armadilhas, com as suas cordas para nos amarrar, nós estamos tomados pelo Espírito de Deus. O mal pode se aproximar de nós, mas não pode tomar posse de nós. Quem deve tomar posse de nós deve ser o Espírito Santo do Senhor. Que cada dia, cada manhã, você clame a Deus para ser possuído pelo Espírito Santo de Deus e ter a vitória sobre a carne, o inimigo, o diabo e sobre este mundo. Que Deus te abençoe com o poder do Espírito Santo. Amém. Música